A disparidade de salários vai de encontro ao conceito ESG, uma das práticas do conceito ESG, que é justamente superação da desigualdade. Sem dúvida, sem dúvida. Se as empresas se olhassem claramente o que é ESG, na questão de governança social ambiental, a questão de governança e social, falou muito bem a entrevistada sobre o capitalismo consciente. O capitalismo consciente é isso, é você entender que se você tem um lucro muito grande naquele ano e vai distribuir esse lucro, você procuraria no mínimo fazer uma distribuição de lucro proporcional àqueles que ganham menos. Depois nós reclamamos no Brasil que nós temos uma distribuição de renda péssima aqui, que a desigualdade é enorme, que nós temos uma distância enorme entre quem ganha mais e quem ganha menos. Quando a gente tem chance de corrigir isso nas empresas que estão indo bem, o empresariado evita fazer isso. Ou faz isso quase que sem mostrar ou tentando mostrar que não é bem assim. Não pode acontecer isso. E o consumidor hoje está cada vez mais consciente. Você tem transparência, você tem redes sociais, isso apareceu nas redes sociais, fica ruim para as empresas essa situação. Então, não dá. Essa é uma situação que não pode acontecer, principalmente hoje onde ESG é a tônica e é a prática. Pegando esse ponto, no Brasil as empresas têm levado a sério a agenda ESG? Ou tem muita empresa se autopromovendo com o tal do marketing verde, Fábio? Não, eu acho que tem aí o que a gente chama de greenwashing. Eu acho que a gente tem que criar estratégias de poder separar o joio do trigo. Eu acho que é bem-vindo o ESG, mas eu acho que tem muita conversa e pouca ação. Eu acho que o ESG é importante, ele não é novo, ele existe há muitos anos, mas eu acho que a sociedade tem que se preparar para fazer essa separação do joio do trigo. E aqueles que praticam greenwashing, maquiagem verde, maquiagem ambiental, acho que tem um risco reputacional muito grande que nós devemos cobrar, não é isso? E como se separa o joio do trigo? Como saber quais as empresas que levam a sério a agenda ESG e quais as que fazem greenwashing? Eu acho que não tão difícil, até porque com a transparência dos relatórios de sustentabilidade, quer dizer, você pode... E, aliás, eu acho que a sociedade viu de fazer alguns critérios de escolha. Quer dizer, pega duas ou três empresas de cada setor, compara uma com a outra e verifica até que ponto a conversa, até que ponto não é. Eu que acompanho essa temática há muito tempo de como relatar a sustentabilidade, eu acho que hoje a gente tem mecanismo, tem instrumento para fazer isso, inclusive tecnológicos, que não tinha há alguns anos atrás. E o que eu acho importante é quase que desenvolver uma capacidade investigativa. O que eu acho capacidade investigativa? A empresa diz que em um determinado local ela toma cuidados ambientais, tem que ir lá ver se é verdade. Só para encerrar, a Samarco, que ganhou durante anos o reconhecimento da Exame como empresa sustentável, teve o grande acidente em Mariana. E a própria Vale do Rio Doce, quem lembra um pouco, dizia que era a empresa mais sustentável do mundo e teve o acidente Brumadinho. E antes teve o acidente Samarco, que ela teve participação porque ela é uma das acionistas principais da Samarco.